Sabe aquela sensação de um gelado no corpo, um gelado assim na cabeça ou no meio das costas, ou às vezes na mão, um frio na barriga ou no pé repentinamente? Eu já recebi perguntas de vários de vocês se sensação de gelado no corpo era da ansiedade. Esse vídeo é para responder a essa pergunta. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte dessa grande comunidade de saúde mental clicando aí no botão vermelho, inscrevendo-se e ativando o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta para a gente falar sobre isso. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa chamar atenção para quadros em que há uma percepção de alteração da temperatura corporal, da pessoa se sentir gelada o tempo todo e não apenas repentinamente. E isso a gente precisa averiguar e prestar atenção para quadros orgânicos. E aí eu vou trazer para vocês alguns para que isso seja verificado caso você tenha uma percepção de que se sente o tempo todo de mão, os pés gelados, mesmo sem ter alteração no tempo, né? O dia não está frio e nem você está nervosa, ansiosa, se sentindo uma pessoa mais preocupada naquele dia. O primeiro quadro é hipotiroidismo, disfunção na tireoide altera a temperatura corporal, alteração na produção de T3. Então isso precisa ser verificado, né? É preciso dosar os hormônios tiroidianos para ver se tem alguma disfunção. Outra coisa é desidratação. Pouco se pensa sobre isso, mas é preciso pensar quando as extremidades estão geladas sempre, não tem nenhuma alteração já percebida, né? Em outro tipo de exame, então observe o seu consumo de água. Outra coisa é tabagismo. Muita gente não percebe isso, mas muitos tabagistas conseguem perceber que um pouquinho, um tempo depois que fuma, percebe que as mãos estão geladas ou os pés e alguns até permanecem por mais tempo, né? Com muita frequência. Tabagismo também gera essa alteração de extremidade, né? De temperatura de extremidade por conta da vasoconstricção. A outra coisa é hipoglicemia. É muito mais comum em diabéticos, né? Que tem a hipoglicemia, mas associada especialmente ao uso de hipoglicemiantes ou de insulina mais especificamente. Raramente você vê isso em pacientes que não têm diabetes, não que não possa acontecer, mas essa observação de extremidades frias é importante quando se está fazendo um controle mais rigoroso da glicose, da glicemia, tá? Um quarto quadro importante de se observar de forma orgânica é deficiência nutricional, especialmente de ferro. Anemia ferropriva, né? Fechado esse diagnóstico com alteração de hemoglobina e tudo, a pessoa pode ter extremidades frias, alteração de temperatura corporal. Então, o hemograma, dosagem de ferritina, já consegue visualizar isso de forma muito fácil. Então, se você tem isso com muita frequência, se você se percebe assim, é importante observar o seu consumo e também fazer exame para ver se essa alteração está presente. A outra coisa que pouco se fala é alteração ortopédica, especialmente de coluna. Mas, esse quadro é um pouco mais complexo, né? Pessoas que têm algum tipo de compressão de coluna, alguma alteração em que esteja presente a compressão de algum nervo sensitivo ali, geralmente ela pode ter ou dor nas costas, né? Já diagnosticada. E frequentemente percebe alteração de temperatura, às vezes só unilateral ou bilateral, isso pode acontecer. Isso tem que ser verificado pelo ortopedista na avaliação do problema da coluna. Isso não é tão raro assim, tá? Então, as pessoas veem ou uma mão ou a outra e não tem nada de alteração de pés, mas percebem a alteração da temperatura e isso, na verdade, tem uma relação também com outras sensações, às vezes de formigamento mesmo. E aí, se tem uma história já de alteração de coluna, de trauma, né? De acidente ou de qualquer outro tipo de alteração óssea ali, isso também pode acontecer, especialmente em membros superiores. E aí, isso tem que verificar com o especialista na área para poder esclarecer o que pode ser feito, que tipo de tratamento, isso é muito importante. E um último quadro, não que não existam outros, existem outras causas, mas acho que aqui é importante que a gente fale dessas sete, que é sarcopenia. Sarcopenia é uma redução muscular, né? É uma perda muscular que acontece muito no idoso, especialmente, e que a perda muscular gera prejuízo, né? Nessa questão do aquecimento corporal e, portanto, esse idoso está frequentemente com as extremidades frias, com o corpo mais gelado E também, nesse tipo de caso, tem que verificar anemia, tem que verificar alterações de vitaminas, como os do complexo B E essa questão de movimentos, de atrofia, né? Isso precisa ser avaliado bem, inclusive, na própria tireoide que eu falei no início do vídeo, tá? Como disse, existem outras causas de extremidades frias, de corpo gelado, mas essas são as que eu queria trazer para vocês. Agora, dentro de um quadro em que a pessoa, frequentemente, não tem aquela sensação que eu descrevi no início do vídeo De um gelado repentino na cabeça, um gelado nos braços, a coisa vai descendo assim, as mãos ficam frias e até suadas Dá aquela sensação de frio na barriga, algumas pessoas descrevem como sensação de borboletas no estômago E aí, às vezes, percebe o corpo todo ficando gelado e também acompanhado de um desconforto E isso acontece em quadros ansiosos Não necessariamente alguém que tenha um transtorno de ansiedade diagnosticado, tá? Isso pode acontecer até numa situação de estresse, uma situação de medo repentino, uma situação de susto Mas em algumas pessoas isso acontece com muita frequência, especialmente em pessoas que têm agorafobia Que têm transtorno de pânico e têm medo da próxima crise E quando qualquer sensação física acontece, ela já acha que vai ocorrer uma crise Ou mesmo pessoas que têm ansiedade de doença, né? Isso acontece muito frequentemente como uma sensação muito desagradável Mas ela vai embora rapidamente Porque isso ocorre depois de uma descarga adrenérgica, que a gente chama, né? Quando o corpo é encharcado de noradrenalina, adrenalina Então, o que acontece com os vasos? Os vasos se estreitam Eu falei disso, acho que no vídeo sobre formigamento Aliás, se você não viu o vídeo de formigamento Vou colocar aqui no card pra você assistir depois Que eu falo também sobre isso Porque a explicação é semelhante Então, quando esse vaso se estreita Quando essa adrenalina passa ali no vaso Gera essa sensação de alteração de temperatura Porque ocorre uma vasoconstricção E aí, o medo, né? Porque a situação normalmente é de medo Uma situação de estresse, né? Cuja base biológica é o medo O sangue vai para as regiões corporais vitais E por esse sangue ir para as regiões corporais vitais Ou seja, região abdominal Região especialmente cardíaca A pessoa sente um resfriamento das extremidades Mas, como eu falei pra vocês É no corpo inteiro que isso acontece Por ser no corpo inteiro Algumas pessoas sentem em outras regiões Às vezes até no rosto Dá uma sensação ruim no rosto E aqui na cabeça Que dá um frio aqui atrás, né? Chama de frio na espinha, né? A pessoa dá uma sensação assim Mas depois isso passa Isso vai passando à medida Que essas substâncias vão sendo degradadas O corpo vai voltando ao equilíbrio, né? O nosso corpo tende a se equilibrar novamente, né? Então, degrada substâncias Outra parte do sistema nervoso vai se ativando Para poder equilibrar aquilo Para entrar em homeostase de novo Então, esse vídeo é para te explicar isso Para você não se assustar quando isso acontecer Porque isso é uma reação natural do corpo Em qualquer situação Em que a pessoa se sinta ameaçada E aí, é uma coisa importante a se dizer Que a ameaça Ela é variável De pessoa para pessoa Aquilo que é uma ameaça Para uma pessoa Não é para outra Por exemplo Você pode ter essa sensação Quando o seu chefe diz Preciso conversar com você mais tarde Aí vai Chega da sensação ruim Porque já pensa Pô, fiz algo errado Vou ser demitida Algo assim Isso pode acontecer Para outros, não Isso não é uma sensação que lhe gera Mas se essa outra pessoa Não tem essa sensação assim Mas tem isso Quando é chamada Em uma reunião Ou alguém fala o nome dela Fulana Ela vai Ela tem essa sensação Mas ela vai Mas tem esse pequeno sofrimento Aí nesse caminho Enquanto ela não chega lá Enquanto não realiza a função Então, a ameaça Quando eu cito a palavra ameaça Não quer dizer algo Que é Nossa, então o que é uma ameaça? Uma ameaça é variável De pessoa para pessoa Porque aquilo que a pessoa Se sente insegura Ou tem medo de fazer Depende da personalidade dela Da estrutura dela Da vida dela Do jeito que ela é Nas situações Uma série De fatores Relacionados A como a pessoa reage As situações da vida Mas essencialmente a explicação A sensação biológica é essa Relacionada ao aumento De adrenalina A vasoconstricção periférica E por isso E por isso essa sensação Já tivemos ali Já tivemos lives importantes E convido você A fazer parte Desse bate-papo ao vivo No nosso canal de lives Depois desse vídeo Clica lá Inscreva-se E eu aguardo você Em nosso próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau